A gente veio hoje aqui na loja do Chapéu, em Madureira, e teve um encontrinho. Vi escolher meu novo cabelo e teve sorteio desse jumbo aqui, ó. Ele é um novo lançamento da Ser Mulher, um novo tipo de jumbo, que é o jumbo premium, ó. Super jumbo premium. Ele tem 480 gramas e serve um pacote pra uma cabeça, tá? A ponta dele já é fina, pra você que gosta de fazer trança de ponta fina. Sabe aquele jumbão que você já usa pra fazer trança? Então, esse aqui é uma melhorada nesse jumbão, e aí virou super jumbão premium. Oi, pessoal, eu sou a Jace, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo. Seguinte, eu fui pra uma festa um dia desses e eu tava super atrasada e eu não tinha ideia do que fazer no meu cabelo. Todo mundo já passou por essa situação, não é mesmo? E aí, tipo, já tava em cima da hora, meu cabelo tava naqueles dias que não dá pra você fazer nada. Porque tem dia que você pode tá terrível, que o seu cabelo tá maravilhoso, você joga ele pra um lado e eu vou botar ótimo. Esse não era um desses dias. E aí, o que eu pensei? O que eu posso fazer rápido no cabelo que eu posso ficar maravilhosa? E ninguém percebe que foi feito rápido. E aí, eu usei esse cabelo aqui, ó, que é o Super Jumbo Premium. Ele é cor 4, tá, gente? É um castanho. E aí, eu peguei e pum, joguei na cabeça, ficou incrível. O mais incrível desse penteado é que ele é versátil. Eu posso usar ele tanto assim, solto, quanto jogar um coque aqui, ó, bem princesinha. Ó. Olha isso, gente. Olha essa versão aqui em casa. Olha isso, ó. Ó, eu só boto aqui assim, ó. Prendo os grampos ali, ó. Incrível. Tu madame, meu amor. Madame. E é muito simples de fazer. Eu fiz mais ou menos em 10 minutos, tá? Só demorou um pouco mais porque eu fui alongando ele. Porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês até onde ele é. Gente, ele bate no joelho. Não tá aparecendo aqui, mas essa ponta aqui vai até lá o joelho, que eu queria ficar muito rapunzel. Mas, parando de enrolação, bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto